Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Momento de Leveza. Eu sou a Nancy e trago a oração da abundância e sucesso na tua vida, em todas as áreas. Pois bem, o sucesso dos mártires e dos santos, dos cientistas, artistas, pensadores, cidadãos que amaram, tiveram persistência, coragem, fé, determinação, resistência para suportar as dificuldades e encontrarem os tesouros mais valiosos. O ser humano foi criado para amar e ser amado. Abundância e sucesso são elementos pessoais que cada um pode ter a qualquer momento, conforme a onda mental cultivada. Para uma colheita de abundância e sucesso, é sempre necessário uma semeadura para resultar em frutos. Então, vamos nos unir com pessoas confiantes, realizadores, com fé e amor, que querem abundância e sucesso e que encaram os acontecimentos de maneira correta. Tudo que se consegue resulta de esforço, dedicação, perseverança e fé. Jesus prossegue semeando até hoje. Então, o amor, o perdão e o serviço tornam-se, desse modo, caminhos para abundância e sucesso, auxiliando da conquista, a conquista da vitória. Então, eu convido você a exercitar o amor em todos os teus passos, a pensar e agir com amor e terás como resultado a abundância e sucesso. Eleva agora o teu pensamento e vamos juntos receber do Criador, do Universo, a abundância e o sucesso na nossa vida. Faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com sentimento de amor ampliado, perdoe aqueles que me geraram dificuldades e se te fazem problemas, assim como a mim mesmo, me perdoe por todas as oportunidades que tive e deixei passar. A misericórdia de Deus sempre atua de forma que as dificuldades resultem em bênçãos reais, promovendo a abundância e o sucesso, pois aprendo a retirar lições edificantes das ocorrências como um recurso valioso para a minha abundância, superando as imposições inferiores do ego e facultando o desenvolvimento de minhas aptidões. Ó Deus, mantém minhas ideias otimistas, positivas, abundantes e de sucesso. Facilita o meu pensar com a oração, na conquista de outros elevados patamares. Pela misericórdia divina, poda em mim tudo o que possa estar me impedindo da abundância e sucesso. Ó Deus, estabelece uma nova direção. Amplia a minha aprendizagem à medida que o meu ser progride, torna-me merecedor da abundância e sucesso. Através da oração, crio ondas vibratórias de alto potencial, concedendo os meios para atingir a abundância e o sucesso. Deus, amor, irradia em mim agora as energias vitalizadoras, os pensamentos mais elevados de abundância e sucesso. E abre todos os caminhos, todas as portas e todas as janelas da minha mente e coração. Abre, abre todas as oportunidades para o meu sucesso e abundância. Faz vibrar agora em mim a onda do amor e da confiança que vem de ti. Orando e agindo em meu benefício e em benefício de todos. Deus, mantém o meu pensamento seguro. Me dá disposição com ânimo equilibrado. Pela esperança de sucesso e abundância. Pela fé na oração e em ti, que estimulam a abertura em minha vida. E recebo a abundância de saúde. Recebo a abundância de amor. Recebo a abundância de equilíbrio. Recebo a abundância de compaixão. Recebo a abundância de fé. Recebo a abundância de união. Recebo a abundância de respeito. Recebo a abundância de pensamentos positivos. Recebo a abundância de atitudes positivas, honestas, bondosas, solidárias, de compaixão. Recebo a abundância de bens materiais para mim e para todos. Sucesso em todas as áreas de minha vida. E assim está feito, através desta oração, com amor e luz. Assim está feito, assim é, com toda a luz, com todo o amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.